O que a gente tem visto é sim, é pessoas que não estão comprometidas com a nação brasileira, pessoas que estão aproveitando o momento de crise para levar vantagem, e isso nós não podemos admitir. O problema todo é a política de preços que a Petrobras adotou, que é a do preço livre de acordo com o valor do mercado internacional. E ele também tem que rever essa política. Agora nós estamos lidando com várias situações que são complexas. O que nós estamos tratando aqui, em Mato Grosso do Sul, é essa diferença de preços que está hoje, é chegar na bomba realmente com essa redução do ICMS, que nós estamos tratando aqui. Totalmente contra. Quem defende a intervenção militar, trai a Constituição brasileira. E nós não queremos votar nesse tempo sombrio e negro que nós já tivemos no passado. Eu acho que pessoas que têm noção, juízo, que já tiveram um tempo de obscurantismo, não querem o retorno dos militares que têm desempenhado o seu papel dentro da Constituição e têm feito um excelente serviço para o país, dentro da democracia. Você tem visto que movimentos oponistas se aprontaram nessa greve? Por óbvio, nós estamos vendo as pessoas aproveitando desse momento de crise e momento de conflagração para levarem bandeiras que não têm nada a ver com os objetivos da democracia brasileira. Isso atrapalha? Atrapalha. E muito. E essas pessoas, no futuro, vão pagar um preço muito caro por isso que elas estão defendendo. Obrigada, Sr. Presidente.